Fala galera, apaixonadas por miniaturas e carros, eu sou o Leandro e vocês estão no canal Minis.car Meus queridos, já vou começar esse vídeo pedindo perdão para vocês Sei que eu estou devendo para vocês o vídeo um dia sim, um dia não, está meio complicado Eu estou com muitos a fazeres e está me prejudicando um pouco também no vídeo Além das reformas que tem aqui, onde eu estou trabalhando, neste local que é onde eu moro Então tudo está dando um pouquinho de atrapalhada galera, mas peço um pouco de paciência para vocês Que os vídeos vão voltar a normal, vão ser normais, um dia sim, um dia não Marco, ô Marco, Marco vive me questionando Pô Leandro, cadê seus vídeos, cadê seus vídeos? Eu fico feliz, obrigado Marco, é sinal que você gosta, né? Mineiro, lá de Minas, né? E eu fico feliz porque se você está me cobrando vídeo é porque vocês gostam, né? Vocês curtem aí o canal e ficam com saudades de vídeo Eu peço perdão para vocês, um pouquinho de compreensão Mas já vamos voltar a normal, tá? Eu creio que a partir da semana que vem a gente vai ter vídeo um dia sim, um dia não, tá? Eu sei que eu tenho estado em falta com vocês, mas a gente vai se adaptando, vai se organizando E vamos corrigir esse erro aí e voltar a postar um vídeo um dia sim, um dia não, tá bom? E muito obrigado a todos pelos likes, comentários e compartilhamentos Galera, é muito importante você estar ajudando a compartilhar Para desenvolver o canal, não só por causa de mais pessoas, entendeu? Mas mais visualizações, isso incentiva muito Nós que somos youtubers, né? A visualização é muito importante até para dar agajamento no canal Assim como o like, né? É muito importante Então se você puder, gosta desse canal, divulga Mandando grupos de whatsapp, grupos de miniatura Ajuda a divulgar, galera, para a gente estar crescendo Me ajudando a ficar até muito mais empolgado E estar fazendo coisas melhores para vocês Isso aqui é um pouco chato esse assunto Mas a gente precisa, galera Precisa desse ânimo, desse upgrade Dessa ajuda aí de vocês Só o YouTube em si, o processo é bem lento Então imagina, você trabalha, trabalha, se esforça E os negócios ficam ali, sabe? Na média Não dá um salto Eu vou ser bem sério com vocês, galera Dá um desânimo, né? Ser youtuber não é brincadeira, é sério mesmo A gente, quem começa aí, começa no oba-oba, né? Vai fazendo vídeo, mas depois de um ano, dois anos, três anos Isso você vai se frustrando se você não tiver a ajuda dos inscritos Porque aí você faz, gasta dinheiro Galera, gasta Quem quer fazer um negócio bacana, tem que gastar dinheiro Não tem jeito, vai gastar Vai gastar comprando miniatura Vai gastar combustível, indo nos lugares Meu, gasta E aí você não tem um retorno É desanimador, galera Então eu peço a ajuda de vocês, meus inscritos queridos Sei que vocês gostam bastante do canal aí Meu, divulga aí, ajuda a crescer esse canal A divulgar aí No nosso Instagram Falar em Instagram Ó Dia 2, começo do mês Eu falei final do mês, mas final do mês não vai dar, galera Final do mês vai cair numa quinta-feira Então eu quero fazer o sorteio no sábado, dia 2, ó Vou estar dando de presente pra vocês, ó Tá vendo que bacana? Mas se eu sorteio lá no Instagram Eu vou estar postando a foto pra vocês comentarem E aí eu vou falar a orientação pra vocês semana que vem Então a partir de semana que vem, no dia 20 e diante Aí eu já vou estar preparando pra postar a foto pra vocês comentarem Pra participar do sorteio e levar essa bela miniatura Olha que bacana, né? Que aqui no Brasil ela é chamada de Saveiro Mas o nome dela aqui tá escrito Pointer, né? Picape Mas aqui no Brasil é conhecido como A Saveiro Bola Olha que bacana, galera Tá lacradona Recebi ela semana passada E eu vou estar sorteando pra vocês como brinde Pelo carinho Pela ajuda de vocês Tá ajudando o canal a crescer aí E ter esse engajamento Tá bom, galera? É isso que eu peço pra vocês Hoje o vídeo tá bem legal Eu fiz um vídeo diferente Eu sei que vocês gostam de vídeo diferente, né? Só ficar na mesma coisa e enjoa Então eu peguei uns clipes antigos, novos O material que eu tenho É só de miniatura, né? Mostrando elas em vídeo E aí eu juntei tudo Fiz um copilado E tô divulgando aí pra vocês Espero que vocês curtam das miniaturas Tem Fórmula 1 Tem da polícia Tem bastante vídeos aí legais Tá bom, galera? É... Acoplado, né? E se tornou um videoclipe Então tem um videoclipe aí Só de miniatura pra vocês Galera, obrigado por tudo Espero que vocês curtam E até o próximo vídeo Tchau, tchau! Fuuu! Tchau, tchau! Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau